Olha só, a Polícia Rodoviária Federal atendeu uma ocorrência às margens da BR-116 no distrito de Mucuri, cerca de 30 quilômetros de Teoflotone. Uma motocicleta estava estacionada em um terreno desabitado e um homem de 30 anos estava no chão. A vítima é um mototaxista. No corpo dele havia marcas de disparos de arma de fogo. O corpo de Emerson Batista Silva, de 30 anos, foi encontrado ao lado da moto usada para trabalhar no transporte de passageiros em Teoflotone. O terreno baldio fica próximo ao distrito de Mucuri, na zona rural de Teoflotone. De acordo com testemunhas, o último contato do mototaxista com os parentes foi por volta de 23 horas, quando ele saiu para fazer uma corrida e não mais fez contato. Os familiares acionaram a polícia para registrar o boletim de ocorrência, começaram as buscas, mas o corpo só foi encontrado no distrito de Mucuri, a 30 quilômetros de Teoflotone. Trilindarmente, nós tivemos a chamada do SAMU, acerca de um local que seria de acidente de trânsito. Posteriormente, a equipe vislumbrou que se tratava de um local de crime e acionou a polícia militar. Então, comparecemos aqui e isolamos o local do crime, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, que ficará a cargo desse registro. Então, inicialmente, com indícios de homicídio, de violência no corpo, e aguardando a perícia para demais desdobramentos. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou o caso e a Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência. A perícia avaliou a cena do crime em busca de evidências. A PM confirmou ter recebido o pedido da família para localizar o mototaxista. Na madrugada anterior, nós tivemos um registro de possível desaparecimento de um cidadão da zona norte da cidade. Sua esposa falou que ele trabalhava com um mototáxi, que estava desaparecido. E aí, tudo indica que pela placa da motocicleta, seja ele a vítima desse crime violento. Ao chegar no local, parentes de Emerson entraram em desespero ao confirmar a morte do mototaxista. A polícia descartou a possibilidade de roubo seguido de morte. O veículo que se encontra no local é de posse da vítima, ou seja, a princípio não seria o roubo. Então, em breve, devemos ter mais informações acerca da motivação do crime, bem como autorismo. A polícia não informou dados sobre o comportamento social da vítima. Essas informações, nós vamos manter ainda durante as diligências, revisando preservar a questão da família, da própria vítima. Então, por hora, essas informações vão contribuir para as nossas diligências. Em caso de desaparecimento de trabalhadores no transporte de passageiros, a PM orienta os parentes a registrar o caso para início de buscas. Na verdade, em nossa região, nós não temos histórico de crimes violentos, em virtude de profissionais de aplicativo, isso é importante ressaltar. Todavia, a esposa tinha uma rotina. Então, independente da profissão, quando a pessoa tem uma rotina, de chegar em casa em determinado local, a polícia militar está sempre à disposição para chamadas em suspeita de desaparecimento, como foi o caso aqui em Tela.